Tudo está tão ruim, e o preço é caro como sempre As portas fecharão de repente pro sonho As coisas são assim Pra quem está trabalhando, as máquinas não param nenhum segundo Não tem fim E aí eu vou perder, pra direita não é raro, não é raro não Mudar é complicado, como Glauber diz Fácil, extremamente fácil É o lado da história que não escolhemos Fácil, extremamente fácil É o lado da história que não escolhemos Fácil, extremamente fácil